Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia não amanhece, não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um sonhador Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Com carta que se assina em vão Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador